Eu amo o Garibaldi, quem ama o Garibaldi dá um grito bem alto Abraça, abraça teu amigo agora, abraça, abraça Abraça quem tá do teu lado e fala, se morreu eu te mato Aí Cidinho, se morreu eu te mato Galo, se morreu eu te mato William, se morreu eu te mato Hoje é três, ô gente Na moral, na moral Olha só, ô Amanda Vou pedir licença e vou chamar esse cara aí, chega aí Chega aí, porra Vem, Galo, vem, Galo, vem com ele Vem cá, G3 Oi Qual é? Calma aí Aquela, aquela Calma aí, Galo, aqui, Galo É aniversário do G3 também É verdade Bate parabéns pra ele, porra Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Olha só Vem, DJ Isso aí Isso aí Acabou entrando na vacilação Pra ser vida louca Tem que saber agir Faça o seu papel de não bulir e nem trair A vacilação tá aí Isso não é problema meu Vacila quem quiser que não pode vacilar Sou eu Pra ser vida louca Tem que saber agir Faça o seu papel de não bulir e nem trair A vacilação tá aí Isso não é problema meu Vacila quem quiser que não pode vacilar Sei que o dinheiro meu chegou a tua mente Tava escrito na sua semente Que a cada dia ganhando poder Ia acabar pisando em muita gente Mas eu sabia que o momento esnobe Ia acabar durando muito pouco Vacilação é tu queira ganhar Toma poder derrubando os outros Fecha o certo Ando com o certo Nunca pedi pra ser apadrinhado Até porque no dia de amanhã Seu melhor padre não vai estar do teu lado Ando nessa vida E tem de mar Forma de guerre e mulher de montaú E tenta abusar do poder do arma Acabou entrando na vacilação Sei que você quer me ver Em um chão frio e sujo Converto com o manto da morte Em um vale escuro Sei que você quer me ver Deitado em um caixão Conheço o teu certo E penso em sua vacilação Foi Deus que me deu o dom E a sabedoria Coragem pra cantar E levar muita alegria Pra milhares de funkeiros Escute a minha ideia Ali G3 Nós somos a voz da favela Sei que tu quer ver meu mal Você quer ver meu mal Tu me deseja o mal Recalcado sem moral Sei que tu quer ver meu mal Você quer ver meu mal Tu me deseja o mal Bela saco sem moral Vamos por aqui Tô cheio de ódio Porque fizeram uma ajuda E ele não pôde se defender Vá! Meu mano que era puro E no comédia acreditou demais Eu tô boladão Eu tô cheio de ódio Quando eu lembro do meu mano Sai na hora de eu choro E o cara Era abraço Era nois a pera Geral sente sua falta Aqui na base Não, não, não Não aguentou Ela não aguentou Não aguentou Não aguentou Não, não, não Não entrar no meu caminho Porque eu Sijim, Sijim Essa música aqui Essa música aqui É daqueles amigos que se foram Canta aquela Que eu gosto Que nós gostamos Faz uma lista com o nome Dos amigos de infância Mas não chore não Foi? Foi nessa hora É o momento em que você Tem que saber lidar Só dois, chefe Pode Hein, chefe? Só dois Só doisinho, chefe Só doisinho É assim que é Oi Qual é o nome da pessoa Que você aí sente saudade? Fala o nome Fala Fala Olha Fala o nome Eita porra que eu tô falando Careca Salta DJ Faça de gada Some bomba na guerra A guerra é tudo ou nada, pare a titânio, noi, corrente é a prova gifas E nós devem ficar fixada pra fazer, mas tá fechadando E se eu tô de rolê é 60 boladas, perfume botado, pistola Mulher, ouro e poder, lutando que se conquista Mas não precisa de crédito, vai pagar tudo a vista É como a costa, peça na outra, vai na camisa de time Você tá de fora, você pensa que é mole viver E nós planta humildade pra colher poder, a recompensa vem logo após Então tô embora da lei, porque além quem faz é nóis Nós é certo pelo certo, caralho Não aceita a covardia, não é qualquer um que chega E ganha moral, consideração sem Pra quem age na pureza, pra quem tá mandado meu papo é reto Vários amigos eu vi, e mora com o Deus do céu Sem tempo de se despedir As seis da manhã, a luz na favela apaga É, se apaga É Quem é E quem não é O quê? Levanta teu corpo, levanta teu balde Me diz que bode é esse Levanta teu corpo, levanta teu balde Me diz que bode é esse Aqui não vem uma latinha, aqui vem vários balde De quem que eu tô falando? Do bonde do garibaldi Aqui tem nem cigalo, tem cidinho e tem mascote De quem que eu tô falando? Levanta a latinha, levanta teu balde De quem que eu tô falando? Bode do garibaldi Levanta a latinha, levanta teu balde Ei, cidinho Na faca, mano Eu vendi a camisa, pensava Arrumei, brigava Olha que o mundo dá volta, moleque E a detenção nunca eu vou te falar Do tempo que tu andava de fusquinha Eu tava lá te ajudando a empurrar Eu não tô te jogando na cara Isso é só um alerta pra você Se liga no teu carro, garoto Olha só o amigo que tu vai perder De repente de onde vai faltar Tem um de gente pra te abraçar Mas um dia o dinheiro acabar E quem vai ver quem é que vai O dinheiro muda as pessoas Olha só como é que é Hoje tudo lhe faz o amigo Esquece do tempo que era da galé Ei, muda que eu sou mais Cidado só como é que é Hoje tudo lhe faz o amigo Esquece do tempo que era da galé Tu perdeu um irmão Perdeu a moral Hoje tu tá sem razão Por que pensar que é o tal Mas tu perdeu um irmão Perdeu a moral Hoje tu tá sem razão Aí Estourou no reduto de paz Uma guerra que ninguém perviu Mas depois de corte estalou Ninguém pode ladrar o fuzil O quadrado já está formado Que essa treva botaram o bigode Labirinto de campo minado Tá chuvendo rajada de croque Fulho em verde, a ganância e maldade Vagabundo tá tipo piolho Internet acontando com boca E a mídia tá toda de olho Eu falei No ar, no mar e na teca Águia tanque de guerra Fares cara de lata É melhor dar o gapa Pensar que o monte tá fraco Deixa eles no vácuo Chamando nó de comédia Mas é só estratégia Aí Morador pode ficar tranquilo O baile no Garibaldi vai rolar O Morrão hoje vai tá em festa O Juninho que mandou avisar Vai comprar vinte mil só de roupa Vai chegar no estilo vida louca As peças de ouro tão encomendada Vai brotar de evoca e blindada E a tropa vai fazendo a ronda De meia, meia ou de I.R.U. Sudaria o estombo com bomba A minha fé é terra ou de ru Para as caixas de roi ao salu Água de coco com Red Bull Fazer chuva de moe e sandão Tempestade de tão perguilhão Mas piranha só caixa de lança E dinheiro avançou pras crianças Morador vai ficar tranquilão E do cabelo na nossa gestão Aí Essa música eu quero dedicar pros meus amigos Essa música eu quero dedicar pra todo mundo que tá presente Aí DJ, eu quero ouvir só vocês cantando Quem sabe canta Alô Guilherme Aê Representa E aê irmão Só proceder Garibaldi tá boladão Aê É pra justiça e lazer O baile rola Quem é contra mexe o pé Venha curtir Com paz e amor e muita fé Sem violência Só chega e fala que é nóis Eu quero ouvir sua voz Menor do chapa Humildemente eu tô cantando Sou a relíquia Eu trago a paz Eu trago a paz E canto com o coração Quem gosta da Amanda dá um gritão Irmão Olha só Alô Juninho Alô rapaziada A gente não pode esquecer Que Tem que só tem uma história É o Garibaldi porra Que saudade do Bruninho Oboa É o bonde do Garibaldi que chegou E quem quiser caô vai de caô É o B E levanta esse balde É o bonde do Garibaldi É a tropa do Juninho que chegou E quem quiser caô vai de caô E levanta esse balde Vai se fuder O bonde do Garibaldi Deixa eu cantar uma contigo Aê Ô Juninho Eu vou cá Ô Juninho Olha pra mim seu puto Eu vou cantar Mas goste de ser nip Cidinho vem de alt Me diz se bonde é esse A tropa do Garibaldi Se liga aí parceiro Pergunta pro Cidinho Me diz que bonde é esse É o bonde do Juninho Ah Vou cantar hein E se alguém me prender eu prendo Eu vou cantar E se alguém me prender eu prendo Eu vou mandar Posso cantar? É assim ó Na reunião Todos os irmãos estavam lá Que o bonde é sangue bom Não podemos se estranhar Na reunião Todos os irmãos estavam lá Ô Capitão O morro do Pitgal O morro do Jacaré Amigos do Mangue Fazer esse bonde é fazer amor em pé O Turano vai avalar A pavela do Morel A púbita e o bonde da barba Avisou 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 Então canta aí E vai rolar a festa É a guerra porra Onde do Juninho Onde mandou avisar E vai rolar Todo mundo lá Posso cantar outra? É assim ó É assim ó Assim ó Tem festa no Garibaldi Aniversário da Mandaê Eu vou com vida geral Pra botar o bolo pra comer Tem festa no Garibaldi Aniversário da Mandaê Eu vou com vida geral Ai Juninho Meu papo é reto Mas eu fico inquieto Quando eu vejo um boneco Pagando pra vacilar Bate, bate, bate Pega o safado E arranca o coro Bala de traçante E os alemão se fodeu Bate, bate, bate Pega o x-9 E arranca o coro O Garibaldi é fé em Deus Eu vou com vida geral Eita essa louca No Garibaldi é nóis que dá A festa é louca Eu quero ouvir geral cantar É assim ó É assim ó Favela do Garibaldi Subiu de ponte Tem que abaixar o farol Porque o Juninho aqui de cima Tá de oitão Tá de pistola E para pau Sem discussão Esse é um problema É tipo um fuzil de mão Tipo AK Se liga aí mano Cidinho Esse é mano Juninho Que não gosta de vacilar Eu vou dizer O Garibaldi é liberdade Na verdade eu tô aqui Hoje é verdade Amando e pra geral É fé em Deus Posso cantar uma aqui pra tu Vou te fuder agora Vem 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 Sou soldado antigo Eu sou soldado antigo Eu gosto mais do teu filho do que de tu Pô caralho Pelo menos teu filho é sério Vou fuder ele agora Pelo menos teu filho é sério Cadê ele? Cadê aquele mano que saiu de cadeia agora? Hã? A minha mãe Ô Juninho A minha mãe não quer ir andando com mascote Minha mãe já falou Já me ligou aqui ainda Me ligou no zap Tava com mascote Eu falei não mamãe Literal São Gonçalo que tá aí Vou fuder a vida dele agora Quer ver? Eu quero ver Vai cantar A música não é minha? Com certeza Eu vou cantar o que é meu Pá Eu queria um G3 E vários dentes Pra botar na chapa quente E o C Ninguém gosta de C9, viado Nem polícia, nem bandido Ninguém gosta de C9 É um demônio Lá no Garibaldi Azulinho Lá no Garibaldi Ó Estudem E respeitem seus pais Você aí também Boladão de boné preto Vambora Estudem E respeitem seus pais Senão o Steve vai dar sua mocão Pô Salsa porra DJ Se bater a ideia Se vier ela vai balar Nosso bonde não se calar Eu sou do Garibaldi E o Garibaldi é o que? É É É Oi Nem precisa dizer Mas eu sou do Garibaldi Garibaldi é o que? Oi 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 Segura aí DJ Aí rapaziada Eu só pedi pra parar Pelo uma causa nobre E memória do Bruninho Que se foi Uma salva de palma É fazendo um favor Bruninho O que se foi Irmão Quanta saudade Vai deixar aqui Será que Deus Tá precisando De ti Canta aí Pô Se não te Se não te Se não te Se não te O irmão De verdade Tamborzão DJ Porque se for em vão, quanta saudade vai deixar aqui Quem tem saudade do mundo... Vectra Preto e o Corsa Vim Sinigasô no Papu do Sijim Vectra Preto e o Corsa Vim Alô, dono do Corsa Preto e do Vectra Vim É o Vectra Preto e o Corsa Vim E eu não quero saber quanto você ganha Eu quero saber o quanto você guarda O mundão é frio e você pode precisar do casaco Quem é de verdade sabe quem é de mentira O que tem preço não tem valor Dizer que tá com dinheiro é mole Eu quero ver pegar teu dinheiro e subir a favela e perguntar Se o morador tá precisando do botijão de gás Se tá precisando de uma cesta básica Aí é que eu quero ver se seu dinheiro tem valor Ostentação é a puta... Pariu! Caralho! Nada contra ostentação, mas eu não ostento não Não vou jogar na cara pra humilhar Meus irmãos doidão, subindo o ru de garrão No pescoço o cordãozão não é pra incentivar É por pura ostentação É por pura ostentação Logo eu, cria de favela Era doido pra cantar escravo Logo eu, becos e vielas Que divide com meus irmãos um pão com mortadela Jamais eu vou subir pra humilhar minha favela E logo eu, logo eu, via de favela Logo eu, becos e vielas Que divide com meus irmãos um pão com mortadela Jamais eu vou subir pra humilhar minha favela Alma na mão Tchá, 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 tchá 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 Tchá, tchá, tchá De geral, tchá, tchá tchá Oi! Oi, oi, oi Avisaram no alto do morro Que abriu uma operação Morado que é inocente Tá com o coração na mão A guerrilha estourou Olha, doutor, vou te falar A maioria é trabalhador Não pode generalizar Não pode humilhar O morro dessa pabela Tem criancinha no meio da rua Tiazinha na janela Gente descendo às seis da manhã Especialmente pela jornada Cansado pra caralho Subindo de madrugada No final de semana churrasquinho no quintal Feche muita canção O discurso é fatal Nosso funk é cultura O deputado aprovou Deixa a porra do baile rolar Quem tá pedindo é o morador Deixa o povo viver Com respeito Se tu tá afim de brincar Brincar direito Não bota na agulha Bota essa porra na cinta Se não sabe brincar Deixe o povo viver com respeito Se tu tá afim de brincar Brincar direito Não bota na agulha Bota essa porra na cinta Se não sabe brincar Doutor Lah, 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 lah Lah, 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 lah Lah, 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 lah Fortalece, sei lá Lah, 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 lah Lah, 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 lah Vem cá Lah, 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 lah Galo rumo Tira o mano a mulher Olhem só, olhem só A vacilação tá aí Vacila quem quiser Quantos dessa vida Bem é da vida pro mulher E eu, meu irmão O X9 também foi talar e gobo, vacilou paciente, agora vai morrer bonito Sempre andando pelo certo, essa é a nossa doutrina Eu sei que o trem é louco, teu mole passa por cima Vai viver vida do crime, tem que ser inteligente E o crime não tá no pente, o crime está na mente Falando que não devia, tocando mulher de amigo Que poder vida dos outros, agora tu tá fudido Aqui ninguém cria cobra, pra nos vipica depois Pois a gana ajudaria, agora aguento meia dois Não adianta não, tu pedi perdão Aqui ninguém é mancão, pra coitar vacilação Pra você pode ser pouco, mexer com mulher dos outros Mas se nós fosse comédia, não se chamava trem louco Não adianta não, tu pedi perdão Aqui ninguém é mancão, pra coitar vacilação Então você pode ser pouco, mexer com mulher dos outros Mas se nós fosse comédia, não se chamava trem louco De novo, essa é nova hein, é novinha, essa é nova A vacilação tá aí, vacila quem quiser Quantos nessa vida, perdeu a vida por mulher? Foi X9, também foi talaricou Vacilou consciente, agora vai morrer bonito Sempre andando pelo certo, essa é minha doutrina Eu sei que o trem é louco, deu mole e passa por cima Pra viver vida do crime, tem que ser inteligente Que o crime não tá no pente, o crime está na mente Falando que não devia, tocando mulher de amigo Que fudeu a vida dos outros, agora tu tá fudido Aqui ninguém cria cobra, pra não vipica depois Foi X9, na safadeza, agora com ele tu Não adianta não, tu pedir perdão Aqui ninguém é mancão, pra coitar vacilação Mas você pode ser pouco, mexer com mulher dos outros Mas se nós fosse comédia, não se chamava trem louco Eu canto esse gap, e eu mando no embalo Para quem não me conhece O funk na ossinha, é a diversão De quinta a domingo, no comando do povo Oi, o história do punk, isso eu tenho que falar Pede a paz, se tem conceito, vem também para animar Só a história do punk, isso eu tenho que dizer Se de rosa é a mangueira, só você está com você Aê, ó, sem neurose, sem neurose Mais ou menos assim, G3, vem comigo Gabazak, XT zona de rolê na zona sul Mercenária quer dinheiro Gabazak, XT zona de rolê na zona sul Mercenária quer dinheiro Ó, ó, se liga aí parceiro Essa mina é de zoeira Hoje em balanço serve, ô, pra chorro interesseira Eu fico revoltado, quando eu lembro dessa pita Na humildade só tinha um camelo Ela pagava de bonita De mortão agora me olha Louca pra ficar comigo Pagar uma de gostosa Já peguei, né, tudo isso Então X pra colher Sai boada, anda a pé Então X pra daqui Chupa o fonte, tu não vai subir Que é din din, que é din din Vem! Que é din din, que é din din Tchau pra mim Que é din din, que é din din Vem que é din din, que é din din Vambora, vambora! Gabazak, XT zona de rolê na zona sul Mercenária quer dinheiro Que é din mecaitada! Tchau! E aí